Eu gostaria de falar sobre as principais realizações da pós-graduação durante esta gestão. Primeiro, nós tivemos dois pro-reitores, o professor André Furtado e eu. O primeiro grande projeto que a PRPG desenvolveu foi a elaboração de um projeto institucional de internacionalização, o PRINT. Esse é um projeto induzido pela CAPES, que permitiu que fizéssemos um balanço das áreas e temas prioritários que existem e devem ser fortalecidos dentro da universidade, com vínculos com instituições e pesquisadores do exterior. Esse projeto foi muito elogiado pelos avaliadores externos que vieram para a avaliação institucional. Depois, nós fizemos uma grande revisão no regulamento do programa de estágio docente, o PED. Esse é um programa muito importante na formação dos nossos alunos de pós-graduação, a maioria dos quais serão docentes no futuro. Esse programa, ele abrange mais de 800 alunos por semestre e não seria possível continuar fazendo a gestão desse programa através de papel e ofício. Também, para proporcionar competências em práticas pedagógicas de educação à distância aos nossos alunos de pós-graduação, fizemos um convênio de parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nesse convênio, os alunos da Unicamp, USP e Unesp realizam um atendimento virtual aos alunos da Univesp de graduação, sendo facilitadores das disciplinas. Esta formação permite uma troca de conhecimento didático-pedagógico entre os alunos de graduação da Univesp e os alunos de pós-graduação das Universidades Paulistas. Além disso, esse programa permitiu aumentar o financiamento da pós-graduação da Universidade, pois os nossos alunos recebem bolsas com o mesmo valor das bolsas de mestrado e doutorado da CAPES. E, no final do estágio, eles recebem o certificado de especialização. Também nesse sentido, assinamos um memorando de entendimento com a FAPESP, para oferecimento de 30 bolsas de doutorado direto, para alunos que ingressarem na pós-graduação através de um exame aplicado internacionalmente. E também participamos do edital de mestrado e doutorado acadêmico para inovação do CNPq. Tivemos uma alteração no regimento da pós-graduação para normatizar os cursos de especialização Lato Senso. Fizemos mudanças nos procedimentos de reconhecimento de diplomas estrangeiros para maior celeridade e segurança do processo. Tivemos melhorias nos processos de cotutela para incentivá-los. Tivemos agilidade nos processos financeiros e administrativos. Por fim, estamos lançando, lançamos agora, a minha pesquisa em três minutos, para divulgação e disseminação da pesquisa feita pelos nossos alunos de pós-graduação, com prêmios para os melhores ao final da competição. Durante esse período de pandemia, foram várias as ações para minimizar o impacto da ausência das atividades presenciais e o emprego das atividades remotas. Não só isso, como providenciamos materiais como computadores e conexão de dados, para que nenhum aluno se visse impossibilitado de realizar suas atividades de ensino, pesquisa e orientação. Essas foram as principais realizações da pós-graduação, dentre outras iniciativas.